De volta com o nosso espaço feminino hoje, quinta-feira. Jéssica está aqui nesse tema de beleza para deixar os nossos cabides belos e maravilhosos. Bonitinho, né? Vamos lá, vamos começar. Primeiro a gente vai pegar a tinta. O cabide tem que estar lixado, não? É, eu gosto de passar uma camada de tinta e depois passar a lixa. A gente passa a camada de tinta. Tá? Aqui eu trouxe já passadinho, tá vendo? Aqui eu passei uma mão de tinta. E aí eu pego a lixa e passo, tá? Para tirar a porosidade. E depois aplico a segunda mão. Tá? Deixa eu aplicar aqui para ver a diferença. Ali eu já trouxe aplicado, mas... Tá? Eu trouxe ele aqui. Prontinho. Aqui eu apliquei a segunda mão. Passa a passo, né? Isso. Agora, eu não vou lixar, tá? Eu lixo só depois que faço a primeira e agora só... Agora o que eu faço? Para fazer a pátina, o que a gente vai fazer? Vai passar a vela... Olha, uma vela, gente. Uma vela por todo o cabide, ó. Passa com vontade mesmo. Tá? Ó. Vai dar uma textura meio plástica, né? É. E esse que vai dar o efeito. Porque depois a gente vai passar a lixa e a lixa vai tirar justamente onde a gente passou a vela. Ah. Entendeu? Pronto. Passei nele todo, tá vendo? Passa em cima também. Embaixo. E aí eu vou vir com a tinta. Eu vou usar a mesma cor que eu usei aqui, tá? Mas cada um pode escolher a sua cor preferida. Tentar da cor que quiser. Aí, ó, com o pincelzinho. O flertinho. Todo ele, Jéssica? Pinta ele todo. Tá? Espera secar. E passa mais uma de mão. Ah. Quer que eu te ajude a pegar alguma coisa? Não, eu até trouxe aqui, eu fiz na frente para poder usar atrás. Aqui eu passei outra mão, tá vendo? Ele tá bem mais verdinho que esse aqui, ó. Ó a diferença. Tá? Aqui ele tá mais claro. Aí eu passei outra mão, ele ficou mais escuro. E aí a gente vem com a lixa. Ó. Você vai passando a lixa. Que vai dar esse efeito de gasto, né? Que foi desgastado. Que é o que a gente chama da pátina. Tá? Não precisa só ser o fundo claro, branco. Poderia ser o fundo mais escuro. Com a cor mais clara por cima, como eu fiz aqui, ó. Aqui eu apliquei o verde por baixo. Tá vendo? E eu vim com a cor mais escura, o verde mais escuro por cima. E aí, lixando, aparece o veio na cor mais clara. Que é o verde claro. Que é essa cor aqui. Jéssica, você está muito de flash. Minha amiga, eu não tô conseguindo chegar. Agora sim, amiga. Com o take do Super Bruno. Aí você tá vendo, olha. O verdinho mais claro. Porque a lixa deu esse efeito. A lixa deu esse efeito. Tá? Mais perto que isso, amiga. Só você vindo aqui pro estúdio. Então, ó. Lixa bem. Legal também é ficar aqui em cima, tá vendo? Esses cantinhos mais claros. Aí fica aparecendo a outra... Isso, a parte de trás. A outra tinta, né? Quanto mais você exagerar na vela, mais dá o efeito da cor que tá embaixo, né? Legal. Aqui eu não exagerei muito nisso. E agora, pra enfeitar, a gente faz uma florzinha super fácil. Ah, tá. Ó. Com a pontinha do pincel, a gente faz uma bolinha. Epa, aqui não pegou. Deixa eu pegar mais tinta. Faz a bolinha. Tá. E pra ficar certinho, quem gosta de coisa certinha, né? Da mesma distância, mas você pode fazer também sem... Aí faz uma no canto, no cabide. Faz outra no outro canto. Essa tinta tá um pouco grossa, mas pegou. E aí, assim, você vai vendo, ó. O meio daqui. E o meio aqui. Ah, eu quero... Depois eu quero fazer uma flor dessa. Quer? Ah, então faz. Eu vou fazer umazinha e você faz as outras. Ó, já tô querendo te dar todas. Agora eu quero deixar claro... Eu quero deixar claro nesse programa que a tinta está um pouco grossa. Na verdade, minha amiga? É. Aí você carrega mais, tá? Eu sabia que esse... Essa pessoa iria se expressar através dessa música. Olha, eu vou fazer... Essa pessoa que não acredita... Ah, situação. Pelo amor de Deus, dá até trimelique aqui no... É que a tinta está grossa. Tá, gente? Quero deixar já... E essa não sou eu, é a Jéssica. É, vamos lá. Vamos fazer a primeira florzinha, ó. Aí, a situação. Tá vendo? Ó, aí você vai em volta do miolinho. Ó, a vermelha tá melhor, hein? Ai, 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 a gente tá querendo... Ela tá querendo prejudicar. Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos ver. Vou botar ela pra fazer todas as florzinhas, não uma só não. Ah, vocês não sabem brincar, tá? Olha! Ha, 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 ha! Não quer fazer mais? Eu fui, tá? Eu fui pra pré-escola, assim. Vocês não estão sabendo. Entra aí. Olha, tá lindinha essa florzinha, viu? Adorei. 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 Médio. Ficou linda. Médio. Né? Cinco passa de ano. Desculpa aí, tá? Então, é uma florzinha muito fácil, né? Não, não é fácil não. É difícil. É muito difícil, hein? Amiga. Tô brincando. Eu te amo, tá? Ó. Tô brincando. Não, gente, mas sabe o que que acontece? É terapêutico. É. Nossa, tá de bolinho. Gostosinho. E aí, com o pincelzinho fino, você pode fazer os detalhes, tá? Eu não trouxe o pincel fino, mas assim também fica legal, né? Ah, que pitu. E aí, se você tiver um pincelzinho, pode fazer folhinha, né? Pode pegar um pincelzinho mais fininho e desenhar uma folhinha também. É porque esse pincel aqui é mais grosso, mas dá pra fazer esses detalhes aqui, ó. Tá vendo? Você pega um pincelzinho mais fino, ó. Faz uma folhinha, faz a... Vai enfeitando. Faz um cabecinho assim. É. E fica legal, né? Ó, super, super. Bruno, mostra aqui pra minhas amigas de casa os outros... Essa corujinha eu já fiz aqui. É. Você lembra? Ai, que linda. Essa eu já fiz aqui. Jéssica, como é que faz pra entrar em contato contigo? O telefone tá aí embaixo, né? O telefone é 97123-8409. Tem o site mafuachique.com. E tem o Facebook também. Que, inclusive, eu quero mandar um beijo pro pessoal do Facebook, que eles deixam lá o comentário que viu o programa Espaço Feminino. Ah, que legal. Sempre deixam comentário. Que adorou. E eu fico muito feliz. Quem não vai gostar de você? Quem não vai gostar? Olha só, você que tá fazendo aniversário hoje, tá curtindo com a gente nosso espaço. Felicidades, beijos e abraços. E o versículo, que é o mesmo da nossa oração, vai pra você que tá em casa. E hoje tá celebrando vida. Eu constituí pai de muitas nações. Deus disse a Abraão. Ele é o nosso pai, aos olhos de Deus. Em quem creu que o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem como se existissem. Humanos, capítulo 4, versículo 17, felicidade. Agora, olha só. Antes da gente passar lá pra Adriana, temos aqui outras possibilidades de cabide. Mostra pra ela, Jéssica. Com retalhinhos, fitinhas. Você tem outra versão, né? Você pode renovar também de outra forma. Tá vendo? Com retalhos, pedacinhos de tecido. Aí cola um enfeite, uma florzinha. Assim, Jéssica. De repente, né? E aqui também com setinho. Tá vendo? Fitinha. Se você não quiser deixar aparecendo esse ferrinho, você encapa com a fita de setinho. Agora, sabe o que eu acho legal? De repente, sabe aquela blusinha que escorrega assim, né? Se você colocar essa textura aqui, segura, né? Que aí não corre, né? Poxa, obrigada. Gostei da ideia. Gostei da ideia, tá vendo? Tá vendo, Sá? Por isso que é bom vir aqui. Me contrata pra eu trabalhar lá numa faixa em NADP. Até bom, mas eu recebo agora. Não coloca nessa textura aqui assim, aí a blusa segura, dá aquela segurada na tua blusa aqui. Gostei. Pra não descer, ó. Gostei da ideia. Então, pronto. Muito bom. Agora, diz pra... Tem cartelinha aí? Com o material que... Os materiais que você usou? Tem, né? Vamos lá. Então, vamos lá. A gente vai precisar de um cabide de madeira, pincel, tintas PVA ou acrílica, vela e lixa pra madeira. Agora, isso pra você começar a fazer, esse dia que a gente fez aqui com tinta e tudo. Mas esses daqui... Com cola... Cola quente. A nossa famosa cola quente. E tecido, né? Isso. E aí a gente vai... Vai, vai, vai. Tem gente que tem aqueles armários, assim, gosta de... Closet, né? Sem porta e tudo. E aí tem... E fica legal, né? Dá uma cor. Decorar. Esse azul aqui... Criança também, né? Quem vai ter neném pode fazer os cabidinhos na cor do quarto. Também fica legal, né? Quando abre o armário pra mostrar as roupinhas lindas, os cabidinhos também vão ser lindos. Ó, vamos fazer o seguinte. Jéssica, você já deixou o teu contato com a minha amiga de casa? Já, né? Já, já. Olha só. Depois, a gente volta aqui com a Jéssica. Mas a Adriana tem um monte de coisa legal pra conversar com vocês sobre estar pronta pra ir pra faculdade e tá bem vestida e tal. Então, a gente vai pro intervalo. E daqui a pouquinho, não é isso, Adriana? Com a Liana e com a Thalita? Vamos bater esse papo? Vamos bater um papo. Tô vendo que tem um monte de roupa ali já pra trocar um monte de ideia. Sim. Bolsa. Isso. Aquela de oncinha ali, hein? Muito legal, adorei. Eu sempre trago pensando em você. Adorei. Ai, isso é vida. Vem, Adriana. Por isso que ela é essa pessoa. Ela fala, mas eu nunca vi. Nunca vi, né? Ah, meu Deus. Tô tentando. Adriana Toss. Olha aqui, você tá falando de oncinha. Adriana Toss prejudicando a amizade. Traga a amizade. Não, amiga. Eu gosto. Eu gosto. Por exemplo, eu tenho um cinto bem fininho. de oncinha. Eu também tenho. Olha aí. Olha o tanto que ela gosta de oncinha. A Liana sabe, né, Liana? A gente vai adicionando e tal. Quando vem, ela já tá própria. Eu tenho um sapato, uma galocha, um lenço. Eu tenho um sapato docinha. Eu tenho. Pronto. Olha lá, Thalita Schmidt. Olha lá. Olha lá, Thalita Schmidt. Eu tenho um sapatinho assim. Eu também tenho. Eu também tenho. Eu tenho um sapatinho assim, de oncinha, de biquinho fino, assim, que eu uso com jeans. Fica muito legal. Fica bom. Eu gosto de falar que a oncinha não é nem mais uma estampa, é uma cor. É uma cor. É, exatamente. Você gosta? Tem o blazer, tem o jaqueta, tem o sapato. Eu tenho todas as bolas juntas. Você já... Você sabe o que te aguarda no próximo bloco. Você não pode perder, né, nesse espaço. Já, já, gente. Volta. Deus te saluewasso. A 먹어도 deixa da que entrega, né, esse espaço. Eu te chamo de DOInFQA. Pos 후 trabalho. Eu te chamo de DOInFQA. Bom dia.